No Vale do Mucuri, moradores de um bairro de Teoflotone passaram por um susto, olha só. O muro de um cemitério desabou por conta das chuvas na cidade há quase 50 dias, né, tem chovido em Teoflotone. Uma casa foi atingida, alguns caixões foram parar dentro do terreno de uma casa. O caso que ganhou repercussão foi acompanhado pelos repórteres Fantônio Peço e Vitor Cui. E a reportagem completa está aqui, pode balançar. Com a queda do muro do cemitério João Gabriel da Costa, seis jazigos foram atingidos. Um deles ficou no meio do barranco com o caixão. Os outros foram parar próximo à janela da cozinha de uma casa. As pedras de sustentação do paredão ficaram espalhadas no quintal. A construção fica na rua Raul Rodrigues de Oliveira. Na casa moram nove pessoas, sendo três delas crianças, uma com quatro anos de idade, que é a neta da moradora. De acordo com a dona Marlene, ela já desconfiava que isso pudesse acontecer. E na manhã de domingo, quando ela saiu aqui na porta para ver um barulho no terreno, o muro desabou e um avalanche de pedras veio para o quintal. Ela disse que só teve tempo de chamar os parentes e fugir da casa para não serem atingidos. Marlene mora na casa há quase 50 anos. Segundo a moradora, a defesa civil e os bombeiros tinham fiscalizado o local por conta de infiltrações no terreno. Após o acidente, Marlene e a família estão numa casa alugada até que a situação seja resolvida. E para dormir na parte de cima? Pagou aluguel para mim três meses. Três meses está pagando aluguel. Há 15 anos aconteceu um acidente semelhante aqui na rua Raul Rodrigues de Oliveira, no morro do cemitério. Parte do muro desabou e um caixão foi parar dentro de uma casa. Terezinho disse que a família ficou assustada ao ver o caixão com o corpo dentro de casa. Não é fácil não, viu? Às vezes você está tranquilo ali com essa chuva, às vezes quando chove eu fico com medo. Porque a gente mora em um lugar muito perigoso aquilo ali. E o muro aqui, como é que está a situação desse muro? Esse muro aqui, se tivesse uma fiscalização, eu podia olhar. Porque naquela época, aquilo ali, meus andos aqui, não existia quais... Você pode olhar. Hoje, há alguns paredões ali, é colocado só pedra seca aquilo ali. Igual, tem pedra bruta aquilo ali, essas pedras onde é que caiu agora. Pedra bruta aquilo ali, caiu, porque a água vai penetrando. Não tem problema para ela escoar. Então, o que acontece é isso aí. Quem sofre é quem está morando lá de baixo. Está arriscado, um sedista está dormindo, caem essas pedras daí e vai matar os moradores. É a preocupação. A nossa produção procurou a empresa administradora do cemitério e foi informada por telefone que vai aguardar um laudo da Defesa Civil Municipal sobre a fiscalização feita antes do acidente. A empresa contratou um engenheiro para acompanhar a situação. A família foi realocada em uma casa alugada próximo ao local até que tudo seja resolvido. A administradora do cemitério não vai se manifestar até que seja conhecido o laudo da Defesa Civil e também a avaliação do engenheiro contratado até que isso seja tudo feito. Então, está aí a nota.